Beleza, tô de cinto, tá tudo tranquilo, favorável, não pegou minha velocidade, é excessiva porque... Continua aqui, tá vendo? Na esquerda do vídeo, bem devagarinho, ó, aí ó, meu giroflex tá ligado, tem que ter certeza, tá vendo? Olha lá, ó, pronto, é isso aí, tudo lindo, sossegado, mil maravilhas, que boa, suave na nave. É isso aí galera, beleza com vocês, aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste, estamos na BR-101, já já chegaremos em Conceição do Almeida, Cruz das Almas, é isso aí, estamos no estado da Bahia galera, a principal finalidade desse vídeo é falar sobre respeitar o limite de velocidade galera, tá bom? Passei por vários animais ali, e se eu tivesse, opa, transformando o farol aqui, a tensão dobrada, vamos ver, de repente algum acidente, algum imprevisto, Temos ali pedestre, no acostamento, pedestre, não galera, BR-F no acostamento, é isso aí, beleza, tô de cinto, tá tudo tranquilo, favorável, não pegou minha velocidade, Excessiva, porque eu respeito o limite de velocidade, isso aí mostra aos senhores que é de suma importância você respeitar a velocidade, bem como todas as regras de trânsito, Isso vai, de forma significativa, evitar acidente, bem como evitar ficar pagando multas, beleza? Mas assim, passou um carinha, um condutor, transformando com o farol, é isso, tipo avisando que tava tendo guarda na frente, Até então, eu achei que fosse algum imprevisto, beleza? Mesmo porque ele ter me avisado, não me ajudou em nada, porque minha parte eu faço, tá bom? Como condutor responsável e prudente, eu procuro andar dentro do limite de todos os parâmetros, justamente para dar exemplo na sociedade, com isso viver a margem da segurança. Mas, todos aqueles que ficam informando com sinais luminosos, né, utilizando o farol para informar a presença, A presença da polícia, seja estadual, militar, rodoviária, federal, ou polícia federal, independente de que instituição de segurança pública seja, Não faça isso, não faça isso, porque você não vai estar contribuindo com a segurança social, você acha que tá ajudando as pessoas, E do contrário, você pode estar se pondo na condição de risco, e colocando também em toda a sociedade. Eu poderia ser um assaltante aqui agora? Eu poderia ser um vagabundo? É isso? E aí, o suposto cidadão de bem, está transformando os faróis para mim, e supostamente, digamos que eu fosse vagabundo, eu estaria ciente da presença da polícia. Então, da forma que você acha, que tá avisando as pessoas corretas, que a polícia está com o canhão de mão ali, tentando flagrar a velocidade, Da forma que vocês podem interpretar que está ajudando, de forma direta você está quebrando a segurança. Podendo informar também aos meliantes, vagabundos, assaltantes de modo geral aí, essa vagabundagem, que toca terror na sociedade. Então, eu discordo plenamente da ação na qual vimos aí, o abençoado passou transformando o farol, informando a presença da polícia. Beleza? Em um vídeo anterior, eu deixei claro... Eita! O cara jogou todo pro lado de cá, veja. Eu deixei claro, tá? Minha opinião formada sobre esse tipo de ação da Polícia Rodoviária Federal. E eu vou fazer um resumão aqui, pra que as pessoas revejam, né? Ouçam novamente, do meu ponto de vista. Assim, galera, novamente eu digo, tá? A principal finalidade da Polícia Rodoviária Federal, na verdade, as principais finalidades. É isso? É manter a ordem e disciplina na rodovia. Fiscalizar a imprudência, coisa que eles estão fazendo ali, beleza? Bem como oferecer a segurança ostensiva e preventiva, tá bom? Muitas pessoas interpretam. Não, mas o cara tá ali em pé, com o radar de mão, de forma normal, ele está oferecendo a segurança. Beleza! Ele está fiscalizando, para até então, flagrar a velocidade em excesso, para multar os imprudentes. E aí, eu falei no vídeo que, infelizmente, quando você via, na maioria das vezes, o PRF na rodovia, é fazendo isso. Fiscalizando, que eu concordo plenamente, mesmo porque quem não deve, não teme. Pode botar aí, a cada um quilômetro, um PRF aí, para tentar me flagrar em atitude errada, nada quer me dizer. Porque quem não deve, não teme. Eu sou a favor da fiscalização, eu sou a favor que o imprudente pague pelos seus atos, mesmo porque, quando estes incompetentes ocasionam o acidente, muitos inocentes acabam perdendo a vida. E, na maioria das vezes, o imprudente sai ileso, tá? Eu sou a favor da fiscalização. Agora, o que eu deixei claro é, é mais fiscalizado do que a sensação de segurança que deveria ser oferecida na rodovia. Hoje, você passa nos postos rodoviários, não estou dizendo todos, mas uma grande parte, você não tem nem a oportunidade de ver o guarda. E é pura realidade. Na maioria das vezes, está dentro da sala. Aí você fala, não, mas dá para ver pelo vidro. Raramente dá para ver, porque na maioria das vezes, você nem vê a cara de quem está dentro, porque o vidro é fumeiro. Aí você não tem a sensação de segurança. Tem gente que comentar, a PRF está sucateada, e por isso não dá para oferecer segurança. Tudo bem, tem suas particularidades regressas financeiras, que o governo vagabundo, infelizmente, não investe. Mas eu acho que, como um profissional tão importante para a sociedade, deveria ter um pouco mais de proatividade. De que forma? Não precisa necessariamente ir para pontos estratégicos, fazer blitz, não. Eu acho que, no próprio posto rodoviário, local esse, que oferece uma condição digna de trabalho, que tem um banheiro, que tem uma água próxima, que tem um frigobazinho, tá? Eu acho que ali, aquela estrutura física, já é condizente para essa ação preventiva. É parar mais veículos, tá? É mostrar mais o corpo, a estrutura física, o fardamento operacional para a sociedade. Porque o cidadão de bem vai ter a sensação de segurança, vai se sentir um pouco mais seguro. E a presença ostensiva, dessa maneira, vai coibir o trânsito de vagabundos, tá? De pessoas que estão aí tocando os aralhos na sociedade, pessoas errôneas, pessoas fora da lei. Vão evitar estar trafegando, subindo e descendo, planejando a ação delitosa. Porque o meliante é inteligente. Ele passa no horário estratégico, ele sabe o horário que o policiamento tá a Deus dará, que na maioria das vezes é a Deus dará. Por isso que eu digo, você só vê, na maioria das vezes, PRF na rodovia com radar multando a galera. Mas quando eu tô falando isso, que vê na rodovia multando a galera, eu não tô sendo a favor que o cara seja imprudente e que não aconteça nada, muito pelo contrário. Eu estou concordando com a fiscalização, como sempre concordei, inclusive explanei no vídeo anterior. Mas, que não só seja fiscalizado, que seja efetuado também o serviço preventivo operacional. Que é isso que nós, seres humanos, precisamos. Que é isso que a sociedade, de modo geral, precisa. Essa presença ostensiva na rodovia, nos pontos estratégicos, no próprio posto, rodoviário federal, fica ali, olhando ali, aquela galera, bom dia, tudo bem, aquela abordagem básica, não vai tirar pedaço, porque quem não deve, não teme. Mas se não tiver o contato direto, o boca a boca, o cara crachar o olho no olho, ninguém vai ter a sensação de segurança. Aí, bonito, passou no PRF, Tinha alguém? Não, estava onde? Não sei. Acho que estava dentro da sala. Por que? Não tem certeza? Não, porque o vidro é fumê. Entendeu? O vidro é fumê, não dá para saber se tem. Então, aí você já não tem a sensação de segurança. Quando você tem um pouco de sensação de segurança, é a viatura que está paradinha com o giroflex ligado. Beleza? Mas, até então, você não tem a presença física. Aí, você quer tirar uma dúvida, você tem que parar e tal, ir lá, e as pessoas podem achar que você é suspeito e tal. Mas eu acho que seria um pouco mais simples a pessoa se posicionar em um local aonde veja as pessoas e seja também visto pela sociedade. Só isso. Basicamente isso. Tá bom? Mesmo porque devemos agir de forma preventiva. A prevenção já diz tudo. A prevenção já diz tudo. E o primeiro obstáculo do meliante é justamente isso. Aonde não tem prevenção, aonde não tem a presença física, já sabe que as portas estão abertas e com isso, o zaralho vai ser tocado sempre aí. Essa é a minha opinião formada. E eu queria muito que não só fosse fiscalizado as imprudências. Haja visto que é uma ação correta, é uma ação na qual eu concordo e digo novamente que imprudente tem que se ferrar, tem que pagar mesmo. Mas o cidadão de bem tem que ter a sensação de segurança, no mínimo, para que seja um pouco mais feliz. É esse meu desabafo, espero que vocês entendam. Tá bom, galera? Um beijo no coração, saudações e até os próximos vídeos. Valeu! Aí, pessoal, daqui já deu para ver a movimentação, tá? Eu fiquei na expectativa, eu pensei, ó, vou voltar, vou continuar filmando, vou filmar o mesmo local e eles ainda continuam aqui, tá vendo? Na esquerda do vídeo, bem devagarinho, ó. Aí, ó, nem o giroflex está ligado. Tá vendo aí? Vocês viram, passar à esquerda. Ou seja, praticamente uma hora e quarenta minutos após a primeira parte do vídeo, tá? Eu fui, resolvi o que tinha que resolver em cruz das almas, rapidinho e tal, só parei no posto para abastecer, voltei tranquilo, sem pressa. E eles, no mesmo local, fiscalizando, fazendo sua parte, fazendo o cumprimento do seu dever legal da função, que é fiscalizar. Um, dois, mas eu acredito que esse tempo que eles ficaram aí com o radar de mão, fiscalizando, fazendo o dever correto deles, se esse tempo também fosse dedicado para ficar na frente ali do posto, parando veículos para checar a documentação, parando para ver se a sociedade está precisando de algo, tirar dúvida de alguém. Olá, tudo bem? Está tudo certinho aí? Beleza? Meu nome é PRF fulano e tal, sou agente e tal, isso aqui é um trabalho preventivo, isso é bom para mim, para vocês, para a sociedade de modo geral, por gentileza, a documentação do veículo, a habilitação, de repente traz até o bafômetro, é isso? Tem alguma dúvida sobre o trajeto, está tudo tranquilo? ao longo de x quilômetros percorridos que vocês vieram, tiveram alguma normalidade que a gente possa estar de repente chamando o DENIT para solucionar? Não, está tudo certo? Tranquilo então, está aqui o documento, está bom? Sempre utilize o cinto de segurança, meus parabéns, segue o teu caminho. Porque nessa brincadeira de olho no olho, boca a boca, cara a crachá, uma hora, ele vai evitar uma tragédia, uma hora ele vai evitar uma tragédia, uma carnificina, porque agiu de forma preventiva, tá bom? Prevenção é tudo, então, vamos lembrar que muitas das vezes a emergência é consequência daquilo que a gente não planeja, então, se não tiver ação preventiva, já sabe que existe a possibilidade de termos problemas e é isso que eu queria da PRF, além de fiscalizar, queria que fosse oferecido a segurança, no mínimo, dessa forma que eu explanei aqui, que já está de bom tamanho para o início, importante e tão esperado pela sociedade, bom? Essa é a minha opinião, galera. Aí, quando você vê PRF na rodovia é fazendo isso, ou então, quando tem um acidente, bota um cone aqui, tira um cone ali, isola ali local, daí a pouco, daí a pouco, os veículos envolvidos foram removidos, tal, levou o veículo, tirou o cone ali, pronto, entrou na viatura, partiu o ar-condicionado e cafezinho, é isso aí, não pode, tem que trabalhar um pouco, tem que mostrar a cara para a sociedade, repito e digo, viu, só a favor da fiscalização, porque eu não devo nada, porque eu ando correto, então, quem não deve, não tem. Mas, sou totalmente contra a falta de proatividade no sentido de nos oferecer a segurança devida. É isso aí, galera, 30 minutos após o trecho anterior aí, né, já voltando de Cruz das Almas, estamos passando no posto da PRF. vou até abrir a janela aqui, para ter uma visão melhor e evitar falar algo sem ter certeza, tá vendo? Olha lá, pronto, é isso aí, tudo lindo, sossegado, mil maravilhas, que boa, suave na nave, seria interessante se pegasse, deixa eu ver, eu vou me basear no primeiro momento até o segundo, uma hora e quarenta, beleza? Uma hora e quarenta, mais 30 minutos, duas horas e dez minutos, isso aí, é pelo que eu posso evidenciar, aí seria interessante se revezasse, duas horas e dez minutos, fiscaliza, duas horas e dez minutos, oferece segurança, vamos ver ali, documentação de veículo, vamos conferir tudo direitinho, é isso aí, vamos procurar, saber se a sociedade está correndo risco, vai ter um assaltante dentro do veículo, é um sequestro, de repente tem alguém levando drogas, material controlado, sendo traficado de forma, infelizmente, de forma câncer do país, todo mundo sabe que o tráfico é o câncer, tráfico de arma, tráfico de tudo que você imagina aí, de animal silvestre, tráfico de drogas, e as ações delituosas, nada mais é que para financiar a bandidagem que comete esses crimes, basicamente isso, galera, então tá, vocês entenderam mais ou menos o recado, não é isso? Agora sim, que Deus abençoe cada um de vocês, vou finalizar de verdade o vídeo, pela cidade aqui, incondizente, ele tem um fotocensor ali, e é isso aí, bora fiscalizar, segurança, zero, lembrando que eu sou a favor da fiscalização, e seria mais feliz se fosse oferecida a segurança da mesma forma que é fiscalizado as ações dos condutores, valeu galera, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.